Gosto Gosto das suas mãos atrevidas Esse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Esse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Me conta mais uma mentira Que eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que eu já tô com você Coração nem precisa saber Que eu já tô com você Me conta mais uma mentira Que eu sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que eu já tô com você Coração nem precisa saber Que eu já tô com você